O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, vai entregar nesta quinta-feira, dia 18, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, a medalha do mérito judiciário, desembargador José de Mesquita, pelo trabalho de dedicação e liderança prestado à cultura jurídica e à justiça. Desde que foi instituída pelo Poder Judiciário de Mato Grosso em 1984, até agora, 58 pessoas foram homenageadas com a medalha considerada a mais alta honraria concedida pela Justiça Estadual. Entre elas, os ex-governadores de Mato Grosso, José Garcia Neto e Dante Martins de Oliveira, e o ex-ministro do STF, Nelson Jobim. A cerimônia será realizada aqui no Plenário 1 do TJ, às 11 horas da manhã.